A semana do Vini Júnior foi insana. Até bunda com bunda. Ele fez miséria. Gente, ele tá de férias. Então. Se fosse o Neymar, era esse o comentário? Não. Não. O Vini Júnior foi campeão da Champions League. É óbvio. Gol do Diogo. Sem hipocrisia nenhuma. Nas férias eu nunca vi ninguém criticar o Neymar. Ah, mas direto, 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 direto. Vou dizer outra coisa pra você. A torcida do Flamengo, que você tanta elogia, virou ontem, Vini, Vini. Por quê? O que ele fez pelo Flamengo? Ele fez mais que o Gabigol? Não. Ele acompanhou o Gabigol e aplaudiu o Vini Júnior. Pra você ver como torcida inteligente. Pra você ver como torcida inteligente. Então agora eu vou comprovar o quão animal você é. É uma coisa não ser excludente. O Vinícius Júnior, ele não rendeu o que rendeu o Gabigol. Mas o Flamengo só pode fazer um time competitivo pra ser campeão de tudo por causa do dinheiro que o Vinícius Júnior trouxe. Então quando o René vier aí, eles vão fazer isso também. Então tá aí. Então quando o René vier aí, vai fazer também isso. Que o dinheiro do René também vai fazer também. Vai fazer também. Ele foi muito bem para o René também. Vai ser igual, igual, igual. Vai ser igual. Claro que não vai ser igual. Não foi dinheiro do Flamengo? Então tem que aplaudir. Mas não foi o mesmo dinheiro. Tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Tem que aplaudir o Paquetá. Torcida, torcida. Você acha que o torcedor tem inteligência pra fazer a conta? Não, nada. É porque eles viram na televisão que o Vini Júnior foi campeão e eles acham que o Vini Júnior foi campeão porque ele era o jogador do Flamengo. É isso. E aí o cara que eles têm que aplaudir, eles vêm. O cara que eles têm que aplaudir, eles vêm. Você não quer que eu responda essa coisa que o Flávio tá falando, pelo amor de Deus, né? Eu não vou responder isso. Por favor, Flávio. Não, não vou responder. Deixa o Flávio se complicar sozinho. Eita, tranquilo. O Vini Júnior é o seguinte. O caso dele é de um carisma enorme. Sem dúvida. E a torcida o ama. Dane-se se ganhou, ele é Champions League, se não ganhou, se ele fez o gol. A torcida do Flamengo ama o Vini Júnior. Isso não se explica, amor. E ele ama o Flamengo, ele ama a torcida e todos se amam. O Gabigol, não. O Gabigol é um cara que veio de outro clube, de outro lugar, de outro ambiente. Não é do Rio, não é de São Gonçalo, não era Flamengo, nada disso. Conquista a torcida. E pra ele manter isso, ele tem que fazer gol. E não está fazendo gols. É isso. Então, a partir do momento que ele fizer os gols, ninguém vai ligar pra música horrorosa, né? Que aliás, com todo respeito, Gabigol, que música horrorosa. Você tá escutando a música? Eu escutei uma vez, você mandou pra mim, não dá, é muito ruim. Mas tudo bem. Sertanejo universitário é uma coisa horrorosa. E tem gente que gosta, tem muita gente que gosta. E você gosta, é um nojo. É uma coisa medonha. Eu respeito a música sertaneja raiz. Agora, essa, embora eu não seja também admirador, mas respeito. Essa universitária, pelo amor de Deus. Posso te convidar um dia pro... Pelo amor de Deus. É uma coisa medonha, uma coisa medonha. Também não vou, não. Pode pegar com a... Que coisa horrorosa. É um negócio assim... E os caras que cantam, então, pelo amor de Deus, péssimos, né? Em todos os sentidos. Mas vamos lá. O caso específico do Gabriel é que ele, no último mês, tem jogado mal. Tem perdido gols. E, paralelamente, ele tem essa atividade artística agora. Então, o torcedor pensa, olha cá, qual é desse cara? Ele tá preocupado mais com o quê? Em jogar futebol ou com essa vida artística? Na hora que ele estiver jogando bem, fazendo os gols, concentrado no trabalho dele, que é o futebol, ninguém vai ligar. Mas ele não tem jogado bem. Pelo contrário, ele tem jogado mal. Ele tem perdido gols, tem feito partidas ruins. E outra coisa, além dos gols que ele perde, ele participa mal das partidas. Some dos jogos, não divide uma bola. Menos bem, menos o que fazia. Ele se omite em alguns jogos. Então, tem que mudar isso. E no Flamengo, eu acho que não tem ninguém capaz, com coragem, parece, que é isso, nem o presidente, de chamar o cara e falar, cara, o que é que tá acontecendo? Mas isso é uma conversa profissional, gente. Xará, eu tenho uma coisa... Eu tô comprando, professor, na língua, só a culpa não é dele. Não, mas você falou do Vinicius Júlio. Eu falei, eu mantenho, mantenho. Se ele não ganha... Um dos grandes nomes que surgiram no Flamengo. Eu quero ver se ele vai... O cara que rendeu pro Flamengo 45 milhões de euros. E a torcida sabe isso. Claro que sabe. Óbvio que sabe. Só a coisa, só em relação ao Gabriel... Tá bom, tá legal. Quero ver que eu não rendo, e aí o que eles vão fazer. Ele tá perdendo o tempo. Gente, provavelmente o Gabriel deve ter levado, o que, 11 minutos pra fazer aquilo. O compositor levou 4 minutos pra fazer a música, o Gabriel deve ter usado 11 minutos, porque aquilo não deve ter durado mais do que meia hora pra produzir. Mas, enfim, foi feito. Então, assim, qual o problema? Ele tá fazendo agenda de shows pagos pela prefeitura? Não. Não é, inclusive pagos pelas prefeituras? Os escândalos todos, né? Vou falar que é a Ruanê só. Não, não é isso, tá? Mas, enfim. Então, assim, qual o problema? Não, não, não. O problema é que o Flamengo... Sabe qual é o problema? É que o Flamengo toma zona, o Flamengo contrata mal, o Flamengo deve pro monte de treinador, o Flamengo não tá jogando coisa nenhuma e os dirigentes são frouxos. Esse é o problema, não é o Gabigol. Quando o Gabigol voltar a ter a estrutura que ele teve lá atrás, ele vai fazer gol e acabou. E aí ele pode fazer o que ele quiser, pô. Se é um momento de crise no Flamengo, política, de crise no time, não é hora de lançar treco, porra. O que é que ele tem com isso? Ele não tem nada com isso. Ele é jogador. Ele vai lá e joga. Ele poderia... É isso, ele vai lá e joga. Questão do timing. Ele vai lá e joga. Ele não tem nada que ver com a música. Se ele não tivesse música, ele tava jogando do mesmo jeito. E o torcedor do Flamengo que vaia, o Gabigol tem uma cabecinha desse tamanho. É isso. Tá bom, mas o torcedor tem direito a cobrar. Eu concordo que o torcedor tem que pensar se vaiar o Guilherme como o Gabigol. Pra mim, vai. Depois do jogo, cara. Vai. 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 Ele tanto faz. Ele mete o dedo aqui e acabou. Mas eu acho de uma inteligência desse tamanho o cara vaiar. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode vaiar. Tem cara que pode fazer o que ele quiser na vida dele. Que não quer dizer que ele seja inteligente. E eu não vou ficar babando louco pra torcedor que pega o principal jogador pós-era Zico e vai. Se o cara acha que é isso, tá bom. Vaiar durante o jogo, eu acho contra a producente qualquer jogador. Mas ninguém tá aqui querendo fazer o manual do torcedor inteligente. Não é isso. Eu não gosto. Eu já vaiei muito. E além. Também quando o time perdi. Eu acho que o meu time ficou um tempão perdendo na época que eu era só torcedor. E tinha bons motivos, Paulo. Eu tinha motivos. Dezesseis anos de motivos. Mas enfim. Vaiar durante o jogo. Vaiar previamente. Não sei o cara será aquele horror. Você já sabe que não vai acontecer nada. E mesmo às vezes... Então por que vai? Não. Vai depois. Vai pra encher o saco? Tá bom o jogo. Vai lá pra vaiar durante o jogo? Não vai. Não enche o saco. Não acho legal vaiar durante o jogo. Eu. Mas de novo. Sou eu. Quem quiser... Torcedor não é suporte. Se ele não quer ser... Não, não. Não vai. Acabou. Eu entendo. Inclusive uma coisa que me incomoda muito outro dia... Mas é boneco que te escuta? Boneco? Não sei. Talvez. 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 Então pronto. Aqui tem um cabelo de boneca que não te escuta. O problema é dele. Ó, a gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. É uma baita mala. Seguimos no YouTube. Um break muito rápido na rádio. Quer ver? Voltamos já já. Vai, fala, cara. É uma baita mala. Então, outro dia... Aí, coitado. O que ele pode fazer? Outro dia... Outro dia, o São Paulo... Quando o São Paulo perdeu o Palmeiras, teve um cara lá que jogou a camisa dentro do campo. Lembra? Aí, deu o jogo de sexta-feira, o cara tava lá de novo. Sim, quinta-feira... Eu comecei a ficar pensando o seguinte. Tá mais com esse negócio de sócio-torcedor e tal, não sei o quê. Eu acho que são sempre os mesmos caras que vão no estádio. E isso é contra o producente. Às vezes, sim. Isso é contra o producente. O clube tem 18 milhões de torcedores, 15 milhões de torcedores. É o que dá, ué. O cara não pode viver. O que dá? Então, lá... Esses caras não estão... Aquilo lá é uma ação entre amigos. O clube tem que ter... Tipo, o Barcelona tem um espaço reservado pra turista, pra cara de fora. Se você é o mesmo cara, é ação entre amigos. Não muda nada. E aí, se dá uma importância pra aquela minoria que tá no estádio, e o que eles falam fica a verdade. Gente, mas você fala besteira o tempo inteiro. Minoria. Não, mas é verdade. São sempre os mesmos caras que vão. Gente, gente... Esses caras não representam o clube. São sempre os mesmos caras. Você sabe por que são sempre os mesmos caras? Tem dinheiro pro clube o ano inteiro. É, dão. Eles são sócios torcedores. E você acha... Eles ajudam a bancar o clube. E você acha que isso aí que banca o clube. Ué, é uma maior... É a quinta, sexta... É uma maior do clube. É uma maior do clube. E outra coisa, principalmente o seu clube, ele não deixa os caras de fora darem dinheiro. É outra história. E é a maioria. Esses caras são minoria. Mas isso eu fui o primeiro a criticar. Eu fui o primeiro a criticar. Quando a diretoria limitou sócios de fora do Rio. Se o Flamengo tem 40, 40, 45 milhões de torcedores, é isso? Não sei. É isso. E ele fica satisfeito com 20, 25 mil torcedores? É uma grande burrice. E esses caras continuam sendo minoria. Porque a maioria... 45 milhões pra mim é mais que 20 mil. Não foram sócios torcedores, tá? Foram sócios. Eles proibiram... Sócio paga. Botaram o limite de sócios fora do Rio. Sócio paga. Sim, concordam? Agora, o sócio torcedor, que é o que paga, com frequência, o ano inteiro, ele, claro que ele ajuda a sustentar o clube. Mas se não, não era tão importante você chamar pra ser sócio torcedor. Mas eu acho que você tem que ter... Você não tem aquele mesmo grupo. Ele passa a ter um... Ele se achar mais importante do que ele é. Você tem que variar esse número de pessoas. Tem que ter alguns? Tudo bem. E pagar bem caro pra isso. E o resto tem que colocar... Tem muito cara que quer ver o jogo do time e não consegue ver, porque o Inglaterra são sempre com esses mesmos caras. Viração entre amigos. Um clube de 40, 50 mil, 30 mil torcedores, 18 milhões. Esse cara tem que ter mais gente no estádio. Não são sempre os mesmos, não. Senão você acha um pouco assim. Mas, Flávio, isso é uma forma que os clubes têm de se sustentar. De uma forma burra. Porque você tira do campo muita gente que queria ir. E pra ficar sempre os mesmos. Mas não é tão legal. Você tem que ter uma cota sempre muito grande... Antes era assim. Os clubes arrecadam muito mais hoje. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Porque se você não consegue... Bruno, tá indefensável. Não, não tá, não. O que o Bruno vai ver? É só o Bruno vai ver. Tô aqui, querido. É só pra você ver. É inteligente. Ele pula assim e você mora. Bruno, tem que ver. Por exemplo. Por exemplo. Campo do Corinthians. Campo do Corinthians. Tem aquele grupo que vai ser... Primeiro já tem aquela cota de torcido informizado que é um horror. Já separa aquela cota. É um horror. Aí você pega, vem... Olha, vai interromper de novo. Vai voltar de novo. Olha que mal. Estamos de volta, hein. De volta à rádio. Que mal. Não dá pra falar. Agora na rádio. Nossa, ele para. É no YouTube. Eu vou ser sincero. É até bom, às vezes, o break. Porque o cara não escuta tanta besteira. Agora você tá questionando o seu torcedor. Tô, tô. É o seguinte. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Corinthians. Corinthians tem 18 milhões de torcedores. 20 milhões. Aí o Corinthians tem... Primeiro aquele dinheiro jogado fora que é pra torcida uniformizada. Que são os caras que exploram a marca do clube sem pagar nada. Aí você tem, digamos, 30 mil lugares pros caras. Os caras compram aquilo e bloqueiam aqueles lugares. Quantos corintianos queriam ver o jogo e não vêem? Você acha que é certo isso? Tá certo? Corinthians tem 20 milhões de torcedores e são sempre os mesmos 30 mil que vêem o jogo. Isso é bom pro clube ou é mau? É péssimo pro clube. Péssimo. É financeiramente é bom. Péssimo. Se você tiver o ingresso, o ingresso aberto, pode ter 5, 6 mil lá pagando uma fortuna que realmente mude o patamar do clube. E o resto, você tem que ter... O torcedor tem que variar. Não pode ser sempre o mesmo que vai lá. Senão você não... Na verdade, quando ele tem 20 mil torcedores, 30 mil... Flávio, mas não tem como você ir de encontro ao sócio torcedor que sustenta tanto clube hoje. Não, mas não pode ser só... Não pode fechar tudo ali, porque senão esses caras viram donos do time e o valor que eles dão é muito inferior naquilo que você poderia arrecadar com um grupo muito maior. Sabe o que é isso? O conformismo. Você não quer fazer um trabalho pra pegar de 45 milhões. Você faz o trabalho em cima de 20, 30 mil... Você não fala tão bem dos clubes europeus? Falo. Todos têm sócio torcedor. Não, não tem, não. Você tá enganado. Ah, não? Não. Ah, não. Os caras compram carnês e se ele não for, ele coloca o carnê à venda, coloca a disponibilidade e você sempre... Se você quiser ver o jogo do Barcelona, você tem ingresso reservado para ver o jogo do Barcelona. Tem, tem mesmo. Paga uma grana. Mas tem, né? Tenta comprar para o jogo do Corinthians amanhã para você ver. Tá comprado pelos mesmos caras de sempre. Os mesmos caras que estavam aí no jogo do Al Red. São os mesmos caras. Vem fica a mesma graça. Vem fica a mesma coisa. Depende. Tem sempre. Canteio para Portugal. Tem sempre. Tudo vendido. Toda vez que eu vou lá ver jogo, eu venho jogo em Portugal. Eu sempre consigo entrar. Você paga mais caro e tem o espaço para que possa ter uma variação. Se não, então os clubes só tem. O Corinthians tem 20 mil torcedores. Ele não tem 18, 20 mil. Alguém aqui concorda com o Flávio Prado? Eu só pergunto se alguém concorda, porque discordar é o normal. Alguém concorda? Pelo menos o filho tão querido. Eu não sei. Eu não estou entendendo muito bem com o que vocês estão discutindo. Ele está sendo contra sócio-torcedor. Basicamente. Estou dizendo que todos os lugares você tem que ter um espaço reservado para variar e para botar gente diferente do estádio. Deixa eu chamar a sua família para comprar o seu barulho. Eu pensei que você ia parar de dar um... Esse é o tipo de ajuda. Por quê? Melhor não. Para comprar o seu barulho. Melhor não. Tem como, Bruno? Dá razão? Não sei. Eu não estou entendendo muito bem o que vocês estão debatendo aí. O que está se debatendo é que eu não gosto que feche o estádio num grupo único. Mas não é o estádio inteiro fechado. Num grupo único. Você tem já a torcida de formidão que foi desperdício. Mas não é assim, claro. E depois da Coríntia você não consegue nada. Você não consegue ver o jogo do Coríntia. São sempre os mesmos caras. Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Palmeiras ou no centro? O Coríntia são sempre os mesmos. Mas tem uma coisa que eu critiquei muito e o Flávio passou rapidamente pelo tema. E ele tem razão. Eu sou contra esse negócio de latifúndio de espaço aí em estádio para a torcida organizada. No Palmeiras começou a mudar um pouquinho. Era no meio. Até recentemente era no meio. O lugar privilegiado. Eles colocavam a faixa lá com o nome da torcida. Com os patronos lá. Um morreu lá com 70 tiros. O outro também acabou... Enfim, acabou morrendo baleado. E aí tinha uma outra faixa com os grandes ídolos. Rivaldo, Ademir, Daquilo. Tudo no canto. Enfim, escondido. Por que ele é um ídolo lá no meio e a faixa da torcida organizada e os seus mártires e tal no canto escondido? Então, isso aí eu acho que estava muito errado. E muito clube preserva lugares, setores privilegiados em seus estádios, em suas areias, para os bandos organizados parasitários que vivem na imagem do clube. Tem até uma história de um grande ídolo de um grande clube. É a primeira vez que ele foi assistir a um jogo do clube do coração dele. Ele chegou mais cedo, porque ele jogava no Sub-20. Quando ele chegou, ficou lá. Ele chegou mais cedo, ele tinha jogado no time da base. Ele ficou lá no estádio. Quando começou a chegar a torcida organizada. E ele sentado ali, não sabia, nunca tinha vindo no interior. Ele começou a falar, Caipira, vai embora. Não sei o que lá. E foi enxotado. Era só o Marcos. Logo depois, parece que ele teve... Nem o Marcos foi no galá. Já está reservado. Mas não sabia, não tinha nem estreado ainda.